Música Para ele, convidamos ao palco os vencedores de cada categoria Até a 1,70m de altura, o atleta de número 54, Carlos Alberto Até a 1,74m de altura, o atleta de número 15, Davi Franco Até a 1,78m de altura, o atleta de número 39, David Souza E acima de 1,78m de altura, o atleta de número 856, Thiago Marcos A atleta Patrícia Helena conduzirá as coisas compulsórias De frente para a educação 15, o último escritório Troca, mais um, mais um Lado esquerdo Uma das mãos na cintura De costas Uma das mãos na cintura Lado direito De frente Abre-se a prava-banda Abre-se a prava-banda Lado direita E-aимor Doan direita Doan direita Chamaremos apenas o vencedor, e ele é o atleta de número 856, Thiago Bagos. Parabéns ao campeão do confronto over all moments physique. Thiago Bagos agora tirou a foto das representantes da Probiótica e da Nutriway, recebe o troféu campeão do confronto over all categoriamente physique. Parabéns a todos os competidores.